Então deixa eu falar Olá eu sou o Marco Soares do blog artesanatoparadecoração.com.br E hoje eu vou atender o pedido da Julie Que é a minha filha Que ela quer saber como é que faz o nomezinho dela com arame de alumínio Então tá, vamos Julie fazer o seu nome com arame de alumínio Então a gente pega aqui E faz assim ó, gira pra frente Pra gente fazer o J do Julie A gente faz a barriguinha do J Ó, fez a barriguinha do J É um coração Não, aí a gente vai fazer o E Mas parece um coração Parece um coração, mas não é Ó, Julie Aí a gente faz o H Ó, faz o H Assim Ó Assim Depois a gente sobe o arame Depois que subir o arame a gente vai fazer isso aqui Esconder uma pecinha atrás da outra Ó, e vai fazer a letra U De Julie Ó, fez a letra U Você vai terminar rapidinho Agora a gente vai fazer a letra L L É, o que é que eu sei o arame no meu olho Julie Ó O que é que eu sei o arame no meu olho? Pois é, por isso que é complicado fazer com dois Tem que ser uma pessoa só Aí a gente faz o Y Que é assim, ó Assim Fez o Y E a letra E Que é a última letra do nome Julie E aí está pronto o nome Julie Tirou a sua dúvida Julie De como fazer o seu nomezinho no parame de alumínio? Sim Tirou? Então fala para a câmera lá Agora está pronto o meu nome Julie Tchau, tchau Até o próximo vídeo Tchau